Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 22 mil inscritos. Essa semana, Geraldo Luiz comunicou aos fãs que ele testou positivo para a Covid-19. Primeiro, vale lembrar que desde o dia 20 de janeiro, o Geraldo Luiz está fazendo um programa ao vivo, quartas-feiras, nas quartas-feiras, na Record TV, o A Noite é Nossa. O programa tem auditório, plateia, o Geraldo está gravando externas, o Geraldo pertence ao grupo de risco por ser diabético. Eu acho de uma irresponsabilidade, mesmo com todos os protocolos de segurança. São feitos testes, tanto no Geraldo, na plateia, no elenco, enfim, no corpo de músico, que tem músicos lá idosos, mas, enfim, mesmo com todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é hora de gravar ou fazer o programa ao vivo com uma estrutura média, média, de médio porte. Não podemos falar também, ser hipócrita, de falar que é uma grande porte, média porte. Não é hora de fazer gravação, enfim, eu sei que está todo mundo aí na ânsia, na vontade de poder voltar aos estúdios e fazer os seus programas. Ninguém está aguentando mais, vamos dizer também, de ficar em casa sem trabalhar, mas a saúde, neste momento, pede cuidado, pede cuidado. Geraldo está em casa, está com sintomas leves da doença, Luiz Bates substituiu ele quarta-feira no programa e fica o alerta, fica o alerta. Está todo mundo tomando todos os cuidados necessários, mesmo tomando os cuidados, estão pegando a Covid. Então, não é um bom exemplo, não é uma hora de fazer um programa de auditório. Fica aqui o registro que o Geraldo Luiz se recupere o quanto antes da Covid-19, que possa, pelo menos, repensar aí como fazer o seu programa sem expor tanta gente. Porque, querendo ou não, é plateia, é auditório, como disse, é banda, enfim, é convidados que vão até lá. São pessoas, ele entrevistou Renato Aragão, ele entrevistou pessoas que têm acima de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Ele entrevistou o Leão Lobo, aí, neste ponto, eu acho que não deve ser feito. Recorde, deveria repensar em como levar o A Noite é Nossa, coloca só o Geraldo, enfim, tira a estrutura de programa. Desse jeito que está, é muito perigoso, está muito perigoso. Se cuide, use máscara, use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Se inscreva, compartilhe de like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aí aos 22 mil inscritos. Segue no Twitter, arroba Beraldo TV e também no Instagram, arroba Beraldo TV. Eu fico por aqui, até a próxima.